Em meio à crise vivida pelo clube, a diretoria do Esporte Clube Vitória, convocou para a tarde desta terça-feira, 05, uma entrevista coletiva onde será apresentado, o novo diretor de futebol do clube, Jorge Macedo. Acontece que nesta coletiva, também serão anunciadas algumas medidas de reformulação no elenco rubro-negro. De acordo com apurações da equipe do Galácticos Online, a Cúpula do Leão, vai anunciar que os jogadores Pedro Botelho e Alexander Baum-Joan, que possuem contrato até 31 de julho, não terão seus vínculos renovados, e serão liberados antes do prazo final. Pelo Palmeiras até o final do ano, também não deve mais ser aproveitado na equipe rubro-negra. Outro que também não deve permanecer no barradão é o atacante Danilson, que inclusive pediu para não ser relacionado para os últimos jogos na Série A, já que está negociando a sua transferência para o Atlético Minas Gerais. Lembrando que o atleta pertence ao Granada SP, está emprestado ao Leão até o final do ano. Com isso, caso essa saída se concretize, o Vitória deve receber um valor por taxa de vitrine. Este artigo foi lido no site galaticosonline.com. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Inscreva-se em nossa lista de transmissão do WhatsApp, adicione o nosso número em seus contatos, veja mais detalhes na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória